Pausa Boa tarde Hoje chegou pra teste a nova LG A de lave-seca de 17kg Ela vem embalada igual as máquinas da LG Todas elas vem em caixa Feita na Coreia, então é coreana Não é americana Os gatos vão se matar com essa caixa Muito bem embalada Ah, cadê? Aqui Nossa É muito linda É sério É muito linda Aproxima mais aqui agora É, então As fitas Pode deixar mais longe As fitas do dispenser Gente, o meu cameraman é muito Primeira vez da pausa O dispenser da máquina Só empurrar E aí nós temos lavagem principal E aí nós temos lavagem principal, pré-lavagem, alvejante e amaciante Bem soft Bem soft E simples Bom pra pegar uma poeira É, aqui a lateral dela O correto é colocar as duas mãos pra puxar, ó E aí a gente tem acesso a todo o tambor Aqui Tá pedindo pra remover depois que tiver toda instalada Então temos uma mangueira de água fria Elas não vêm mais com entrada de água quente e fria Porque no fim das contas o brasileiro não tem água quente em lavanderia Os parafusos pra tampar os buracos do cesto atrás Um cabo pra fio terra Aquele negocinho da mangueira O cesto dela é muito grande A gente vai fazer os testes depois Eu vou fechar Aqui agora Tem o manual Nossa, ó que legal Pra você deixar Tipo Pendurado na máquina As instruções de De uso De como usar Nossa Ó Que legal Depois a gente vê melhor Isso daqui Uma máquina Como tirar o parafuso O manual que eu já baixei Já Linteiro Manual bem Bem extenso Bem detalhado Coisa da LG Agora sempre pude aprender a fazer manual bem detalhado assim Que não faz Que não faz Um guia rápido De limpeza E aqui nós temos a classificação energética Que eu achei um pouco alto 0,47 Mas é pela capacidade 212 litros 212 litros De água 17 quilos 0,971,6 Aqui do lado da Samsung Eu tenho A tabela da LG De 17 quilos Que lava 18 quilos Com 255 litros Tabela 0,90 E 0,33 de energia E a tabelinha da Samsung Muito econômico A 0,27 10 quilos Parte frontal Que nós temos Mangueira LG Não economiza Em mangueira Então dá pra Fazer a festa Com essa mangueira 127 volts Ó Tá trancado aqui Então eu preciso tirar os Parafusos Pra ligar ela Eu vou Eu vou pausar aqui Eu liguei ela Na tomada A gente vê o painel Então ela tem Quase os mesmos Ciclos Da Da top load A luz fica Aqui em cima Depois a gente vai Fazer uma medição Bem detalhada Do Do cesto Mas igual Dá pra ter uma ideia De De tamanho E aqui Eu tenho Quase os mesmos Ciclos Um painel Aqui é 99% Touch Só não é touch Por causa do botão De liga e desliga Eu vou Aqui atrás Pra tirar os Parafusos É bem simples Então ela vem com a A chave É só encaixar E girar Então precisa ser tirado Os quatro parafusos Tirou Só Fazer um pouquinho De força Aqui Para ele Destravar O O cesto O de cima É pequenininho E o de baixo Que eu precisei tirar Para Soltar o fio Uma trava Bem grande Que ele É para o cesto Não se movimentar Durante O transporte A mesma coisa Quando se vai Mudar Então se você Vai fazer Uma mudança De casa Principalmente Em viagens Longas Eu tenho Guardado Todos os Parafusos Das minhas Máquinas Porque a hora Que eu for Fazer uma mudança Eu preciso Travar Todas elas Que é Para o cesto E E travado Durante toda A viagem Nossa Sexto solto Apresentação De motor Por dentro Isso aí Depois Um outro Vídeo Isso aqui É só Desinstalando Mostrando Ainda tem Fitinhas Aqui Ela é muito Linda Um fechamento Bem suave Então eu posso Escolher Os ciclos Tem muita Coisa Para a gente Ver E lavar Mais uma vez O dispenser Bom pessoal É isso aí Agora vamos Aguardar Os primeiros Vídeos Tchau Tchau